Inexistente. Nada. Tenho calma, pai. Ela podia ser tua mãe. Sei, de fonte segura que as mães têm vidas sexuais excelentes. Percebes? Boa tarde. Posso ajudá-la? Pode. É a primeira vez que cá venho e queria alugar um filme. Só tenho de preencher isto e de nos dar o seu cartão de crédito. Obrigado. Nunca tinha visto. Deve ser nova por cá, não é? Sou. Chama-me Tamara. E tu? Pacey. Muito prazer. Bem, aqui tens, Pacey. Claro. Por acaso, quer que lhe ajude a escolher um filme? Por que não? Hoje estão numa de romance. Ah, os últimos lançamentos estão ali no... Oh, não. Prefiro os clássicos. Sempre. Ah, os clássicos estão no... Onde está o The Graduate? O The Graduate? Qual? Aquele em que... Uma mulher mais velha. Anne Bancroft seduz um homem mais novo, da Stenop. Vou ver aqui. Faz favor, aqui está ele. Ah, deseja mais alguma coisa? Não, acho que é só... E quanto é? Paga depois. Não esqueça o cartão. Está aqui. Espero que goste do filme. Obrigada. Gostei-te de conhecer, Pacey. Ai, ai. Vim para a bava, meu. Viste? Ela ficou maluca comigo. Riu-se de ti? Não, ela curtiu-me. Ela curtiu o Dustin Hoffman. Eu... Não, ela curtiu. Obrigado.